Pessoal, estamos aqui no Cambódia e eu queria mostrar pra vocês a música cambodiana. Pra vocês verem, cheguem mais. Pra vocês entenderem, eles foram afetados por minas terrestres, estão cegos, estão sem pernas, sem membros, né? E eles fazem essa música e ficam vendendo CD. Então essa é a música cambodiana típica, estou levando pro Brasil. Se alguém quiser uma cópia, o MP3, fala pra mim, que eu dou pra você, tá? Direto do Cambódia, Ruínas de Angkor Wat.